Hoje eu tenho uma proposta Não vou te esperar, tô cheia de opção A internet me arrebenta E o coração não aperta E os 10% aumenta Se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Eu nunca quis seu coração Aonde foi parar O seu juízo Beta, ataque, tá Hoje eu acordei com o pé direito Vou fazer tudo bem feito Anota aí Ontem foi a saída De mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Vai namorar comigo sim Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser E quem me viu se vestir hoje Não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala Quem tem que achar que você é a minha cara Sou eu e você E quem tem que achar que você é a minha cara Não faz essa cara Finge que não liga Desfaça Foi demais o teu amor Foi tão falso que quebrou Louca, louca, louca Não me entreguei Decretei que eu Eu não tô nunca Eu não tô nunca Obrigado.